Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só o game que a gente vai fazer um detonado pra vocês Show de bola Gráfico bacana, abertura legal Vocês vão curtindo aí com a gente por enquanto Olha que beleza galerinha Kami House, casa do Master Kami Olha aí a cidade, Corporação Cápsula Que abertura espetacular galera A gente observa que eles mantiveram os traços dos mangás E tal Do próprio anime, da própria série Muito legal, muito legal mesmo Show Uau, 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 uau Dragon Ball Z Kakaroto Kakaroto Kakaroto, muito legal né Galerinha, esse é o Dragon Ball lançado em 2020 Vê só galerinha A gente Jogou antes né Pra que a gente não pudesse ficar Com dificuldade Pra mostrar pra vocês Como é a jogabilidade e tudo mais No entanto a gente vai continuar De onde a gente parou Que aí a gente já domina um pouco mais o game E já dá pra explicar melhor pra vocês Sabendo que os dois Sayajins poderosos chegarão à Terra Dentro de um ano Os guerreiros treinam para uma dura batalha Bom galerinha Deixa eu explicar pra vocês Como é que a gente chegou por aqui Esse game ele fala sobre toda a história Do Dragon Ball Z Desde o nascimento do Gohan Até a batalha contra o Frieza Até a batalha contra o Madimbu né Então vai ter toda a saga Toda Todo esse caminho Ele vai enfrentar Passo a passo os inimigos Até chegar No Madimbu Isso Aí vai ter o Cell também Enfim Deixa a gente explicar pra vocês agora A gente começa A gente já tinha começado antes Naquela parte Onde o Onde o Onde o Bom vamos lá galerinha Bom vamos lá galerinha Bom deixa a gente explicar pra vocês aqui O que é que a gente passou A gente passou daquela primeira fase Que conta a história Onde o Goku apresenta o Gohan para os amigos dele E Logo depois da luta dele contra o Piccolo Aí é onde a terra está sendo invadida pelos Saiyajins Então a gente passou por toda aquela fase do Goku lutar com o irmão dele Junto com o Piccolo Junto com o Gohan E chegou na fase que o Goku morreu Naquela batalha E o Piccolo ficou encarregado de treinar o Gohan E cuidar do Gohan E o Piccolo já começou a montar o seu exército O Gohan já está passando por treinamento E o Piccolo está montando A equipe Para defender a terra Quando o Vegeta e os outros Saiyajins Chegarem para invadir Então A gente está caminhando por aqui A gente vai continuar caminhando por aqui E a gente vai mostrando para vocês As histórias Lembrando que é um game bacana De mundo aberto Tem várias coisas para fazer Várias missões secundárias Que a gente tem feito Além de você ir recontando a história Contando a história toda de novo E claro O personagem vai evoluindo Você vai evoluindo Os seus amigos Tem uma parte que você joga com o Gohan Tem uma parte que você joga com o Piccolo Que você joga com o Goku E essa se repete e vai contando a história Entendeu? Como a gente já tinha falado anteriormente O Piccolo está treinando E montando a equipe de Terráqueos Ou não, porque o Goku não é Terráqueo Que vai defender a terra da invasão De Vegeta e os outros Saiyajins Que estão chegando à terra O Tote está aqui me ajudando Está jogando aqui Por enquanto que eu estou falando Lembrando, galerinha Que no espaço aqui Você pode pegar maçãs Carne de animais O Tote vai fazer algumas coisas aqui E a gente vai mostrar para vocês Entendeu? Até a gente passando De fase O que é bacana Olha só os traços Olha só O cuidado que eles tiveram com o game Que é muito legal Muito legal mesmo Ele vai agora na missão Porque Comunicando a vocês O Piccolo pegou o Gohan Levou o Gohan Para ficar sozinho na floresta Um tempo E disse que se ele sobrevivesse Assim como na série Sobrevivesse Ele voltava para treinar o Gohan E o Gohan E o Gohan está lá Treinando Sozinho na floresta Se virando como pode Onde a gente já fez Algumas missões com ele E agora O Piccolo está Montando a equipe Ele já achou o Charles A gente batalhou com o Charles aqui E o Teixin Han E agora ele segue Para fazer a missão Vai indo o Tote lá Na exclamação Ali vermelha Eu acho que é lá por cima Não Olha aí Olha o Kuririn Vamos lá Para conversa Aqui Ei Oi Piccolo Ei Você está muito forte Que o normal Está mais forte Que o normal É Eu treinei Com o Kami Samar Você Quer que eu Quer ver O que eu sei fazer Você não parece muito confiante Estou vendo que você Não vai se sair bem E daí Quer dizer que eu já fui morto Por membro do clã Demônios antes Vocês me dão arrepios Patético Vou ter que espantar O seu medo A soco Pode vir Olha aí Galerinha Uma batalha Para vocês Prestarem atenção No que a gente está fazendo aqui Tá Mete bronca É o Tote Que está jogando aqui Está me ajudando A gente está revezando Você e eu Nós temos Faltamos Nosso Para a Segunda Galerinha São muitos Golpes Tem uma sequência De combos Que é o que o Tote Está fazendo Também tem uns Especiais O que vai dar Um aí Agora Olha Olha o Curirinho Olha aí O golpe Boa Opa Tem um outro especial Isso Ó Uau Olha o pico Muito forte O pico Finalizou a primeira Primeira parte Boa Ele está ofegante Nada mal Você até que foi bem Obrigado Eu acho Parece que o seu treinamento Está indo bem Pois é Acho que eu consigo Se não quiser morrer Uma segunda vez Precisa treinar mais Faça isso E eu vou considerar você Mais Do que um peso De papel Olha o pico Como é chato Você vai ver Olha Ou seja Eu vou ficar mais forte Espere só Olha aí Galerinha Ganhamos mais um emblema O Curirinho O Tote vai colocar lá Para vocês Para a gente mostrar Como é que funciona Ele vai lá Vai montando aqui Olha o curirinho aí Boa Seguindo a história O Piccolo vai ter que ir lá Na outra Exclamação Que está A verdinha lá A verdinha não Amarelo Lá do outro lado Vermelho Vermelho Né filho Pode falar Pode falar Que a gente Escuta você Lembrando Que todos Esses ex Essas bolinhas Que estão aparecendo As azuis As vermelhas E as verdes Podem pegar Isso Ajuda você Para evoluir O personagem E fazer Outras coisas Caramba Olha só Quem encontrou Aquele amiguinho Do gatinho Que a gente encontrou Isso Vamos lá O amiguinho Do gatinho Iancha É o Iancha Piccolo Então o poder Que eu senti Vinha de você É Ah é O curirinho Disse que você Estava do nosso lado Agora Que é perfeito Quer dizer que Você pode me ajudar Quero testar Algumas das minhas Técnicas com você Você quer lutar Comigo Você é muito Mais burro Do que me parece Bem Você está vendo O novo E melhorado Iancha Graças ao Kamisama Kamisama Está treinando Geral Gente Treinou o curirinho Treinou o Iancha Parece que o Kamisama Ele já está Sabendo Que a terra Vai ser invadida E está preparando A galera Para um grande duelo É verdade E a gente Vai seguindo a história O Toti Vai acelerando Aí Sim Kamisama Disse que eu tenho Que lutar Com alguém Mais forte Agora Olha aí Mas sabe né Acho que até Consigo ganhar De você Eita Vai começar Não vou ficar Comendo poeira Do Goku De novo Agora vai Aperta o cinto Amigão Porque você vai ter Um desafio Tudo bem Mas não se culpe Se você morrer Gente Eu quero que vocês Prestem atenção Um gráfico Que está muito bom Muito bom É mesmo É mesmo Que você esteja Esteja assistindo O desenho Agora bem melhorado Muito legal Muito legal A ideia da gente Galerinha É mostrar pra vocês Como está o jogo Os combos são fáceis Né Essa sequência Que o Toto está fazendo Você tem que apertar O botão várias vezes Aí ele dá a sequência Mas Os especiais Os poderes O Kamehameha Por exemplo Aí é uma combinação Né Do L2 Com o quadrado Com o triângulo Com a bola Cada um Tem um golpe diferente De acordo com o personagem Que você Estiver jogando no momento O que é que está vendo Eu devia estar melhor Do que isso Você não é muito brilhante Não é Você achou que Eu fiquei deitado Sem fazer nada Enquanto você treinava Pode treinar o quanto quiser Nunca será O suficiente Para me derrotar Cara Talvez você tenha razão Não se sinta mal Você continua vivo Não é Já é alguma coisa Mas você precisa fazer Algo diferente No seu treinamento Ah Qual é Não me descarte ainda Eu sou capaz Olha aí O emblema Do Yancha Que vai fazer parte Da história agora Melhor dar uma olhada Naquele pirralho Aí ele já vai lá Onde está o Gohan Espero que ele tenha Se fortalecido Desde a última vez Que eu vi Enquanto E o Piccolo Ele tem peça Fundamental Na história Do Dragon Ball Não é Ele que monta A equipe Para enfrentar A invasão Dos Sayajins É ele Que treina O Gohan Quando o Goku Passa o tempo Fora Entendeu Então assim O Piccolo Ele tem peça Fundamental Troca aquele Dois pelo Piccolo Isso Bota ele aqui É Bota o Piccolo Agora Vai gerando Nível de Rank Sempre quando a gente Chegar Quando tiver Personagens mais fortes Você vai substituindo Para melhorar O Rank Da comunidade Então vamos lá Galerinha O Piccolo Agora vai ver Como é que o Gohan Como eu falei Para vocês Anteriormente A gente Joga com o Gohan Antes O Gohan Não sabe voar Não sabe fazer Muita coisa Direito E a gente Vai evoluindo Com o personagem Aos poucos Ele ainda é pequenininho Ele ainda é pequenininho Aí ele vai evoluindo E o Piccolo Vai deixar ele sozinho Para ele amadurecer Porque quando ele tiver Mais forte Aí o Piccolo Garantiu para ele Que vai treiná-lo Vamos ver agora O encontro de novo O Piccolo com o Gohan Já melhor Já está com o aspecto melhor Parece que você conseguiu Sobreviver no fim das contas Olha o Piccolo Orgulhoso Do Gohan Lembrando galerinha Que o Piccolo É que corta a cauda Do Gohan O Gohan Tava Tinha virado Um macaco Na lua cheia O Piccolo Destrói a lua E o Gohan Volta ao normal Aí ele vai Corta a cauda Do Gohan E abandona O Gohan Na floresta Enquanto isso Goku continuou Sua árdua jornada Pelo caminho Da serpente Após uma eternidade Ele finalmente Chegou ao seu destino E lá vem o Goku Ofegante Puxa vida Nesse ritmo Eu vou demorar Muito mais Do que um ano Para alcançar O Senhor Caiu Espera aí Espera aí Ei Aquele é o final É o rabo Isso Consegui Cheguei até o fim Ah Mas Espera aí Não tem nada aqui Hã? Coisa redonda É aquela lá Deve ser a casa Do Senhor Caiu Muito mais Uhul É isso aí Não tem erro Agora Eu já assisti Eu já assisti Muitos episódios De Dragon Ball Que o Goku Fica muito Na casa Do Senhor Caiu Isso O Senhor Caiu Ele vai Treina Muito Ele Vai treinar Ele Muito Mas Essa é a casa Do Senhor Caiu Cadê ele Olha ele Olha ele Ah Goku Ah Não Isso É o Goku Ah Isso É o O Senhor Quem é você? Como você? Por que a vaca Corre atrás do carro? Para pegar o vaco Olha O Senhor Caiu Norte Bom Talvez você Estivesse tão fascinado Que não tenha Não tenha Me ouvido Nossa Você não tem jeito Não tem jeito Beleza Vamos ver O que acha Tessa Eu queria escrever Uma piada Para você Pena que eu não tenho Lápis Eles sempre Desapontam Ai Que piada Fraca Galerinha O ruim Que eu acho É que não Tem a dublagem Brasileira É verdade O Ender Bezerra E toda a equipe Dele Deveria ser Ia ser o máximo Mas infelizmente Só tem a dublagem Original Que é a dublagem Japonês A dublagem Japonês A dublagem japonesa E inglês Ele colocou Tá em inglês aí Mas ele Por algum motivo Ele voltou normal Aperta aí Depois a gente Coloca aqui Para vocês verem Qual o problema O que está fazendo aqui Bom Eu queria que você Me treinasse Treinar você Sem chance Não posso treinar Alguém Nem sem senso De humor Ah qual é Senhor Caio Eu estou implorando Bom Acho que sim Se passar No meu teste Se você fizer Uma grande Humorista Como Se você fizer Um grande Humorista Como eu ri Aí posso treinar você Espera Espera Você quer que eu conte Uma piada Bubu está falando Agora Hum Deixa eu ver Beijamos Por que que a vaca Corre atrás do carro Ela já botou Para pegar o vaca Ah Boa viagem A gente se vê Na próxima Ele sempre Desaponta Bota a primeira Eu acabei de contar Essa Vai Aperta De novo Ah Boa viagem A gente não Bota Bota Coloca Eu acho que Telefone Não 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 Boa viagem Até o próximo Apoio Eu não entendi Nem eu Entendi Ei Você 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 Eu 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 Boa, você é bom nisso, eu admito. Boa, senhor Kamisama. Não, o senhor caiu. Você ganhou, o senhor caiu. Nessa comunidade. Nessa comunidade pode colocar os com bandeira, é? Não, essa aqui do Goku já acabou. É, o que tiver bandeira pode botar. Hum, beleza. Olha, o Master Kamis... O Master Kamis é um tarado. Então, vamos voltar, vamos voltar pra lá. Eu não confio no Master Kamis, porque ele é um velho tarado. Ele é um velho tarado mesmo. Vou te ensinar a Piada Suprema. É... Pra mim chega de Piada. Você veio até aqui pra treinar? Ora, por que não disse antes? Mas eu preciso testar você. Preciso ver o que... Com quem estou lidando aqui. Ótimo, pode deixar. Quem é esse cara? Muito bem. Eu vou treinar você. Esse cara pode ser capaz. Ele pode ser capaz de aguentar o Kaioken. E talvez até minha maior técnica. Eu vou tá com ele. Não quero tá com o velho. Ó, e Goku finalmente chega ao planeta do Senhor Kaiô. E começa a treinar. Enquanto isso, Gohan fica mais forte graças aos períodos... Perigos inimagináveis impostos a ele pela natureza. Não quero muito jogar com o Goku. É... Eu mal joguei com o Goku. Foi. A gente jogou com o Goku só no início, galerinha. É... Na metade... E nessa parte aqui... A gente decidiu jogar mais pra frente. Fazer esse... Esse detonado um pouquinho mais pra frente. Pra que a gente pudesse ter mais conhecimento sobre o jogo. Pra poder que a gente... Pra que a gente pudesse... É... Ter mais jogabilidade. Saber fazer os golpes direitinho. Que aí ficaria mais fácil... De a gente mostrar pra vocês aí. Professor Verdão Mausão. Olha aí, ó. O legal é que a gente pegou um trecho que a gente consegue jogar com vários personagens e mostrar pra vocês. A gente conseguiu mostrar todos. Gohan, Goku, Piccolo. Então... Se vocês quiserem mais, né? Do game e tal. Vocês falam aí. Aí... Vai vir e a gente já tá correndo também. Isso. Aí vocês deixam aí nos comentários e a gente continua. Se vocês quiserem... Não, Júlia. Pô, faz um tutorial completo do Dragon Ball e tal. Aí a gente vai... E faz tudinho. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Que aí a gente faz tudo passo a passo, direitinho. E a gente vai... E eu vou salvando como a gente sempre faz. Colocando na playlist pra vocês. Ufa! O que será que eu vou fazer agora? Por enquanto a gente vai tocando a bola por aqui. Talvez eu possa caçar uns dinossauros. Olha! Oxê! Como é que ele vai caçar? Eles podem ser bem perigosos. Então é melhor tomar cuidado. Olha aí. Recompensa da história. Olha aí, ó. O Gohan cresceu. Melhorou. Subiu de nível. Habilidade de sobrevivência. Derrota o dinossauro. Caramba! Vamos ver como é que vai fazer. Assim, ó. Atira nele. Não, não cai! Não cai! Não cai! Dispara explosões de Kis para derrotar ele. Atira! 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 muito fácil não foi filho chegou pico lá atrás ó e parece que já era aquele garoto chorão que não conseguia pegar nem nas próprias maçãs minhas próprias maçãs e foi você que me deixou aqui gohan castanha meu nome é piccolo não se esqueça piccolo espere um pouco ele não é mesmo piccolo que o meu pai tinha enfrentado aposta que seu pai falou de mim ou seja você sabe como posso ser terrível certo ah sim eu lembro que ele disse que o piccolo era um cara muito mal certo vamos começar pelo básico está bem primeiro você tem que aprender a voz a voar a voz desculpa galerinha o gohan finalmente começou a treinar voo antes de aprender a voar ele teve de aprender a usar o seu que e sob a tutela rigorosa de piccolo gohan aos poucos aprende a controlar o seu que a energia aqui aquela energia a e aí conseguiu voar em voar vamos para ele galerinha vamos lá continuando pronto finalmente está pronto para controlar a sua própria energia e você não vai ficar feliz por muito tempo eu vou ensinar como se luta de verdade agora prepare-se e aí eu ia falar comigo quando estiver pronto nem pense em tentar fugir entendeu e aí e aí e aí e aí você já agora tá no nível 5 e ele já pode voar continua continua no nível de treinamento tá evoluindo muito legal galerinha que vocês vão guiando a história no início assim é um pouco lento mas porque vocês tem que ir passo a passo aprendendo jogando com cada personagem relembrando a história o que é bem bacana e isso para vocês também que são iniciantes no dragon ball a gente está começando a assistir a a a série agora a saga agora então assim e se conseguir assistir jogando seria e será ideal porque é muito bacana é muito bacana e eles estão seguindo fazendo isso fielmente passo a passo claro que é diferente mas tem empurradaria tem empurradaria e aos poucos e as poucas coisas vão acontecendo olha tem esses robôs aí agora vamos ver se o gol é bom mesmo e aí o 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 que eu preciso para fortalecer a bola de cristal que eu uso para as leituras ok então a senhora evidente isso mesmo sua vovó uranai eu e seu pai nos conhecemos a tempo a senhora conhece meu pai conheço desde criança uau não vai dizer nada sobre isso se quiser saber pergunta ao seu pai quando ele voltar agora agora de volta a minha bola de cristal pretendo usar o poder de pedra para poder ver melhor o futuro da terra ultimamente não tenho conseguido ver muita coisa quando tento ver o futuro do planeta temo que não consiga detectar alguma tragédia futura por isso estava esperando usar esta pedra para aumentar o poder da minha bola de cristal oh já sei posso testar o novo poder da minha bola de cristal vem no seu futuro se devo uma para me salvar obrigado mas na verdade estou um pouco depressa não vai demorar nada eu aceitaria essa leitura grátis se fosse você minhas leituras costumam custar uma fortuna cerca de eita dez mil zen de por leitura só desta vez é por conta da casa nossa a senhora não estava brincando é uma fortuna mesmo tá aceito a leitura bom menino vamos começar o que? minha nossa vejamos o que você está vendo estou ficando com medo diga alguma coisa está me estressando o que? dificuldades sua vida vai ser uma batalha difícil não vou mentir nunca vi uma vida tão sofrida essa não vejo uma luz muito tênue mais forte no fim do túnel então nem tudo é desgraça bom obrigado pela leitura senhora melhor eu ir minhas leituras são 100% precisas então quando digo que tem luz tem luz agora para o futuro da terra humm parece que dois orbes de algum tipo vão pousar aqui depois disso só vejo trevas qual é o problema dessas dessas coisas? acabei de aumentar o poder dela acho que significa que algo inacreditável vai acontecer trevas o futuro desse jovem também está cheio de trevas mas tinha uma luz visível talvez o futuro deste garoto e do rapaz estejam conectados em algum nível profundo bom impossível bom é impossível não estarem conectados afinal o garoto é filho do Goku seja qual trajetória aconteça com essa tenho certeza de que enfim missão completa missão completa bom galerinha a gente vai encerrando por aqui depois de fazer essa apresentação do game para vocês né a gente vai continuar a história aqui se vocês quiserem que a gente continue essa apresentação ou jogue mais ou faça mais detalhado sobre o Dragon Ball Z Kakarot vocês deixem aí nos comentários eu e o Toto vai ficando por aqui Deus abençoe a todos fui fui